Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael, nutricionista, eu desenvolvi o programa de cálculo de cardápio e nesse ano eu fiz a atualização 2021, então vou estar apresentando para vocês como está a interface e funcionamento desse programa. Então aqui é essa primeira parte de dados, onde a gente pode colocar o seu nome, o telefone, que é o nome do paciente, endereço, data do nascimento, idade, sexo, a gente pode selecionar aqui, cidade, estado. Nessa atualização desse ano, eu acrescentei o calendário, que você pode colocar aí a data da consulta sem estar precisando digitar. Então hoje é dia 26 de janeiro, só clicar aqui, ele já vai colocar a data aqui para você sem precisar digitar. Aqui mais embaixo você pode estar colocando peso, circunferências, abdominal, quadril, pulso, então tem uma série de medidas aqui que você pode estar acrescentando, como pregas também. Se você utilizar a miopedância, então é porcentagem de gordura corporal e porcentagem de massa magra. Já na avaliação, o programa aqui você pode estar calculando o IMC, peso, altura, idade, fator de atividade e sexo. Você pode colocar a data da consulta, as refeições em porcentagem, distribuir aqui para o planejamento do cardápio, colocar as calorias do dia que você vai planejar e dividir as calorias aqui, a porcentagem de proteína, carboidrato e lipídio, que você vai estar planejando também no cardápio. Feito isso, que é a regra de bolso também, perda, manutenção, ganho de peso, pode estar analisando aqui. Feito isso, você faz o recordatório, seleciona os alimentos que o paciente consumiu nas últimas 24 horas, você pode estar colocando aqui em cada refeição, digitando o que o paciente for falando para você. Ou também a frequência alimentar, quantas vezes tal alimento ele come por semana. Então aqui é para estar calculando as calorias, nutrientes desse recordatório. E depois você pode pular para o cardápio, que tem 7 cardápios disponíveis para você calcular. Então você pode ir pulando aqui os cardápios, inicia aqui no primeiro. Aí vai ter de jejum, colação, almoço, todas essas refeições para você estar calculando. Primeiro aqui a gente pode colocar um pão de forma integral, que ele vai aparecer todos os nutrientes e os gráficos também de carboidrato, proteína e lipídio. Aqui é nessa barra em vermelho, que foi planejado do carboidrato, da proteína e de lipídio. E em azul é o que você colocou do alimento aqui nessa refeição. Então conforme você for colocar nos alimentos, coloquei uma fatia, mas eu posso colocar duas. Ele já vai alterar o gráfico aqui. Ele já subiu um pouco mais os carboidratos, conforme o planejamento que foi feito lá atrás. Então aqui você pode estar acompanhando melhor as análises aqui dos gráficos. Falando em gráficos, tem todos os nutrientes aqui dos micro-nutrientes. Ele vai colocando os alimentos e ele vai aparecendo todos os nutrientes. Você pode ver os gráficos dos micro-nutrientes, de cada micro também, potássio, sódio, ferro. Então tem uma série de gráficos aqui também. Essa é a análise final aqui do seu cardápio. Quando você colocar todos os alimentos, ele vai aparecer no lipídio, proteína e carboidrato. Então essa barra azul tem que chegar no que foi planejado, que é em vermelho. É a mesma coisa aqui na parte de fibra, saturados, monosaturados, ômega 6, ômega 3. Então ele vai aparecendo aqui para você analisar. É isso. O teste está disponível para você realizar. Ele tem algumas funções bloqueadas, mas é para você ter uma noção de como é o programa para fazer o teste, né? Antes de adquirir essa versão completa. Então se você tiver dúvidas, pode mandar no WhatsApp ou mesmo aqui no site que eu vou estar respondendo você. O tempo é curto aqui, só tenho 5 minutos para apresentar esse programa aqui para vocês. Mas se tiver alguma dúvida, pode me mandar mensagem que eu vou responder. E fazer o teste para estar conhecendo melhor. Então é isso. Agradeço a visualização do vídeo.